Música A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Sim, não faz o tempo. Apenas que temos duas perguntas. Não tem algumas perguntas. Precisamos. Não tem algumas perguntas. É uma pergunta que você está indo agora. Não tem algumas perguntas. Não tem algumas perguntas. Aminata. Por que você jogou? Eu não sou o Matar. Eu sou o Matar. Como você jogou o Coupe du Monde? Eu estou contente. Nós sabemos que tudo é a Deus. Nós sabemos que tudo é o Coupe du Monde. Nós sabemos que tudo é o Coupe du Monde. Incha'Allah. Mas a gente viu que quando a Coupe du Monde, a gente teve muito tempo. Como você viu isso? Isso é normal? Não, mas... Eu espero que a gente teve muito tempo. A gente teve muito tempo. Então, vamos lá. Porque a gente tem que iria para o Coupe du Monde. Ok, ok. Ok, ok. Onde está o Matar? Onde está o Matar? Ah, ok. Vamos lá. Essa forne uma de Minicum. Ok, é que a gente tem que irá para a Line. Não tem que ir pra lá, não é. A gente tem que irá para o Vasco ou Pater. google, não é, uso a Suicina para o Queomp. A tua casa Eu sou muito feliz, porque nós somos muito felizes. Nós somos muito felizes. Nós somos muito felizes. Nós somos muito felizes. Como você fez a sua primeira vez na Coupe du Monde? Sim, eu tenho emoção. Eu tenho um sonho, eu tenho um sonho. Eu tenho uma realidade. Tudo bem. Eu vou te agradecer. Eu vou te remerciar com a oportunidade. Como é que você quer dizer Medina para você? Também. Como é que você quer dizer? Como você quer dizer, você quer dizer? Como é que você quer dizer? Como é que você quer dizer? Não, eu não vou. Não, mas você está aqui. Nós somos muito felizes de seu apoio. Nós somos felizes com a Guardiã-Gala. Eu tenho um sem-feira. Como você quer dizer? Como é que você quer dizer? Cétera, foi um sonho. Então, foi realizado. Então, Santa Yala, nós tentamos de pôsse ao máximo, mas é a Lila do Gole, então, que é o mundo está lá. Em todo caso, eu quero agradecer o povo sénégalense, que eles continuam muito, que eles nos pôssemos. Eu tenho uma ideia, eu tenho uma ideia, então, eu tenho uma ideia do máximo. É a Lila do Gole, então, Santa Yala. A Lila do Gole. 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 A CIDADE NOVA 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 JÁN TORVS MÔTE LA L'ÉCNML A CIDADE NOVA Non, CARIB amen Obrigado. 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 Obrigado.